Música Que tal você aproveitar esse momento aí em casa pra encontrar seu carro novo aqui na Bahamas Veículos, em Paulínia, adulto aqui? Com toda certeza! E prometeu aquele precinho essa semana? É isso aí, essa semana tá bombástica, hein? Vamos lá! Vamos lá, Línea 2012, carro da família, top de linha, mais banco de couro, de 46 por 39,900. Esse não pode perder, é só essa semana, hein? Carrão pra família, né? Show de bola, impecável! É isso aí, tem mais opção também pra você que tem família e vai viajar aí no meio do ano? Com toda certeza, Voyage 2014, 1.0 completo, entrada mais 48 de 789. É isso aí, quem quiser aproveitar isso e muito mais, tem mais de 300 opções aqui no estoque da Bahamas, né? São 300 opções. É isso aí, dois endereços pra atender você aí de casa? É isso aí, tem na Avenida José Paulino, 1331, telefone 3833-5100 e aqui na Loja 2, Avenida José Paulino, 2729, telefone 3844-9200. Aproveita ainda e visita o site, bahamasveículos.com.br, feirãoonline.tv.br. A Bahamas Veículos em Paulínia preparou um bloco especial pra você aí de casa que tá buscando carro diferenciado, mas com precinho, tá? Nem por isso não tem promoção. Tem promoção pra Carrão também. Com toda certeza, esse é o Lance 2014, top de linha, o carro é imperdível, de 65 só essa semana, 58, 990, carro difícil de achar no mercado. Tem que falar que viu no clicar pra ganhar esse voto. Com toda certeza. É isso aí, tem mais opção, Dô, vamos lá. Vamos lá, Tucson 2009, automático, carro tá com só 49 mil quilômetros, baixíssimo KM. Novo. Entrada mais 48 de 1.049, esse não pode perder. E se falar que viu no clicar seminovos, tem sempre aquela negociação facilitada? Com toda certeza. Olha, já tem gente ligando aqui, então aproveita você aí de casa também, vamos passar o contato? Vamos lá. Tem a loja 1, na Avenida José Paulino, 1331, telefone 3833-5100. E aqui na loja 2, na Avenida José Paulino, 2729, telefone 3844-9200. Tem mais de 300 carros no estoque pra você escolher nesses dois endereços. E acessa o site também, já vai namorando o carro, já vai escolhendo, já liga aqui pro 2 e já reserva. Bahamasveículos.com.br, feiraonline.tv.br. A gente continua aqui direto da Bahamas Veículos em Paulina e tem carro de todos os preços pra você escolher, pra todos os gostos. Com toda certeza, são 300 carros no estoque. Então a gente vai mostrar duas opções super diferentes pra você ter uma ideia de casa, vamos lá? Vamos lá, Golf 2012, 1.6 completo, entrada mais 48 de 959. Golf é consenso, né? Todo mundo gosta. Esse carro aqui... Esse carro é show de bola, é impecável. Todo mundo procura. Agora, quer um carro mais barato, do teu forçamento mais apertadinho, tem? Vamos lá, tem também. Gol 2011, carro lindo, lindo, 4 pneus zero, entrada mais 48 de 479. É isso aí, você que tá procurando SUV, quer procurar um utilitário, olha só o estoque, gente. São mais de 300 opções, são duas lojas, tem site, bahamasveículos.com.br. Você acompanha toda essa programação também pelo feiraonline.tv.br e agora o Du vai passar o endereço. Vamos lá, tem na Avenida José Paulino, 1331, telefone 3833-5100. E aqui na loja 2, Avenida José Paulino, 2729, telefone 3844-9200. Se você tá assistindo o Clicar Seminovos, já sabe que sai na frente, já sabe que tá ganhando. E a gente tá aqui na Bahamas Veículos, em Paulínia, pra mostrar o quanto você vai economizar hoje. É isso aí, vamos lá. Corsa 2007 com direção mais trio elétrico, entrada mais pequena parcela de 48 de 549. Isso não pode perder, hein? É isso aí, gente, carro pra trabalhar, segundo carro da família, pra estudante, pra passear. Impecável. Eu quero mais carro baratinho. Vamos lá. Vamos lá. Uno Way 2012, vidro elétrico e trava, entrada mais pequena parcela de 48 de 579. Lindo carro, hein, gente? Carro tá bonito, hein, gente? Então quem quiser conferir, sabe que pode contar com duas lojas, né? São duas lojas. A primeira é na Avenida José Paulino, 1331, telefone 3833-5100. E aqui onde a gente está hoje, na loja 2, Avenida José Paulino, 2729, telefone 3844-9200. Aproveita. Se você está procurando oferta e não encontrou ainda, a Bahamas Veículos em Paulínia está fazendo esse bloco por 499 a parcela. É o bloco de 499, é isso aí. Então mostra pra gente, Edu. Vamos lá. Corsa Classic 2007, impecável carro, entrada mais 48 de 499. É isso aí, gente. Tem que aproveitar. A gente quer mais oferta, sim. Vamos lá. Celta 2007, lindo carro, Life, quatro portas, entrada mais 48 de 499. E quem quiser conferir isso e muito mais, vem pra qual endereço, Edu? Vamos lá. Tem na Avenida José Paulino, 1331, telefone 3833-5100. E aqui na loja 2, Avenida José Paulino, 2729, telefone 3844-9200. Lembrando que tem que falar que viu no programa. Com toda certeza, pra ganhar esse desconto do 499. É isso aí. Já acessa o site, bahamasveículos.com.br e liga aqui pro Du, ele vai te atender.